48 horas acordado e se é cachorro magro fitness sem carteira assinada e se é cachorro magro business e o mano michael douglas e aí galera beleza hoje o parque ganha na área trazendo pra vocês farm simulator 2015 e hoje tem duas promoções rolando já tem uma que já vendi tudo que eu tinha que é de batatas e agora está tendo de lasca de madeira que está pagando um preço filha da mãe galera tá muito foda esse preço e eu tô levando para vender eu tenho que encher aqui primeiro eu tô enchendo os carretões aqui eu vou vender esses dois carretão aqui mas não sei se eu vendo tudo eu vou vender pelo menos dois carretão desse aqui eu vou vender pelo menos dois carretão desse aqui esse aqui o outro ali né eu não sei se eu vou vender tudo provavelmente depois que eu parar de gravar eu vou vender mas agora não agora só vai vender esse mesmo é encheu aqui e e tá aí o galera eu tô trazendo isso aqui pra vocês vão mostrar algumas atualizações da fazendo aqui porque eu joguei bastante e e eu já peguei aqui umas em sequência eu já peguei umas três como sem sequência aqui primeiro teve a promoção de milho depois teve essa de batata que rapidamente aí quase colada e agora teve essa aí de lasca de madeira E aí não teve essa de madeira bem agora entendeu então eu tô tendo bastante dinheiro e tá dando para comprar um negócio bem legais para fazer eu já comprei uma coletadeira nova eu vendi uma e comprei outra eu vendi uma amarela que eu tinha e comprei uma vermelhona da da case que tá lá ó que a grandona eu já vou pegar ela pra vocês verem eu eu vou juntar também os terrenos ali ó que eu tenho os três terrenos ali em cima e os três terrenos sempre prontam a mesma coisa é então eu vou pegar e vou plantar só vou juntar tudo eu vou ver se eu compro um negócio aí bem top mesmo e vou juntar tudo e assim galera então eu vou fazer esse negócio aqui eu vou dar uma aceleradinha enquanto eu encho aqui eu vou com o poder da magia aí da da edição eu vou acelerar aí e também é se eu for vender mais eu também vou acelerar beleza então vou dar aceleradinha E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto